Teremos o prazer de trazer agora Geraldo Vandré, o trio Maraiá e o Quarteto Novo. E com tanta gente bonita e genial, a briga não pode continuar. Aí estão os rapazes da areia preta, apostos para ajudarem a Geraldo Vandré e o seu Quarteto Novo na sua belíssima apresentação. O Quarteto Novo foi uma das coisas mais importantes da minha carreira, justamente porque abriu um campo para mim como compositor e também como instrumentista, porque eu praticamente comecei a tocar flauta no Quarteto Novo, de trabalhar com um grupo com quatro caras maravilhosos, assim como o Geraldo Dumonti, para mim um dos maiores instrumentistas do mundo, Aito Moreira, Theo Barros. Foi uma coisa divina trabalhar com esses três caras. Fui graças à ideia do Geraldo Vandré que surgiu o Quarteto Novo através do trio Novo. Então é muito importante, o som que nós fizemos com o Quarteto Novo influenciou no Brasil a quase todos os grupos que vieram aqui. E até a volta do Cipó de Aroeira no Loco, quem mandou dá?